E uma competição movimentou os amantes do automodelismo em Bauru neste final de semana. Eles disputaram a penúltima etapa do campeonato da categoria. Quem mostra pra gente é o Paulo Soares. Olhando pra eles assim, parados, há quem chame de carrinhos de controle remoto. Na pista, esses brinquedos e gente grande atingem até 100 km por hora. Nos boxes, todo cuidado para evitar problemas durante a prova. Cada detalhe vale muito. Alinhamento é o principal. Setup, óleo, molas, ajuste de aerofólio, altura de pneu do carro. Brinquedo caro esse. Para ter um carro competitivo, são gastos mais de 5 mil reais. E aí, no caso dos pilotos mais novos, sobra para o pai trocinador. O filho de Antônio tem 14 anos. E edou, do pai, o gosto pelo modelismo. Ele pegou esse amor pelo hobby também, né, do modelismo em si. E eu acho que é legal estar junto comigo, entendeu? Eu estou participando da vida dele, do que ele gosta. Eu acho muito legal essa interação pai e filho, entendeu? 35 competidores com idades entre 12 e 60 anos estiveram reunidos em Bauru neste final de semana. Em disputa, a penúltima etapa do ano do campeonato promovido pela Associação Bauruense de Automobilismo Rádio Controlado. A pista tem 160 metros. A reta principal, 45. Olhe os atentos e um comando que vem aqui do alto. Por controle remoto, eles aceleram, freiam, fazem as curvas. Tudo para tentar ser rápido, sem provocar acidentes. Mas nem sempre isso é possível. Para ganhar tempo nas curvas, eles atrasam a redução de velocidade. E dá nisso. Colisões fantásticas. Não, nessa pode parar e voltar em câmera lenta. Espetacular. O importante é ser mais rápido, dar um show na pista, para o público ficar feliz e ganhar o evento. Aranha é, digamos, o mais experiente. Uma espécie de rubinho barriquello. A gente volta para a adolescência, cara. Isso aqui é uma coisa muito gostosa, muito boa. Acho que muita gente deveria participar também desse tipo de coisa aqui. E ele vai para a pista. O carro é esse verde e amarelo. Sim, sofreu acidentes. Chegou em último lugar. Mas valeu. Os caras me fecham, ele não quer que ele chegue o passe? Direção experiente, né, Aranha? Lógico, pô.